Bom dia galera que segue o canal Coisa de Alagoas Oficial Pessoal, hoje eu estou aqui numa lagoa fazendo um vídeo para vocês de pescaria Aqui para o canal Coisa de Alagoas Oficial Hoje o vídeo é diferente pessoal Hoje eu não vou trazer vídeo de bode, de galinha, nem de bode, de nada Hoje é um vídeo de pescaria pessoal Aqui é uma lagoa que tem perto da minha casa Essa aqui é a famosa lagoa do sem terra Lagoa da São Isabel Eu já agradeço pelos 2390 e 6 inscritos E também pedindo a vocês que se inscrevam também pessoal no meu canal Para estar ajudando a gente a chegar aos 2500 inscritos pessoal Falta pouquinho pessoal Conto com a ajuda de vocês Aí está eu e minha irmã Messi ali, ela está com a vara de maninete Só que eu vou pescar com a vara de... com tarrafas Aí eu vou pescar com a tarrafa e ela vai pescar com a vara de maninete pessoal Aí eu estou aqui ó, a lagoa topada Grande Pessoal, mando um abraço para o meu amigo Paulo Tenor Lá em São Paulo, Mogi das Cruzes Meu amigo Marcos Cavalcante, sua esposa E sua filha Micaele Um abraço também para o meu amigo Adeval Gaspar do canal Arca Vida na Roça Um grande abraço também para o meu amigo Nascimento Constitucional em Serra Talhada Genesi lá em Itabira, Pernambuco E Nego do Goi Compatrão em Neves Oficial Deixa eu ver quem mais aqui, meu amigo Lagoa na Roça lá em Betim, Minas Gerais Meu amigo também, Valde Sertanejo lá em Itabira, Pernambuco Deixa eu ver quem mais aqui pessoal Um abraço também para o meu amigo Opa, achei o que aqui? Não quero dinheiro Um abraço para o meu amigo Adeval do canal Arca Vida no sítio pessoal E bora para o vídeo pessoal Olha que lagoa bacana pessoal Top de marralho, tem umas pessoas pescando Pescando de anzol Tem um cara na lagoa Acho que é uma canoazinha lá Deixa eu ver se dá para ver Olha lá o cara na canoa Deixa eu ver aqui Olha lá, o cara na canoazinha lá Lagoa top de linha pessoal E bora para o vídeo E essa é a lagoa pessoal Olha que coisa bacana pessoal Essa lagoa pessoal É aquela que eu postei Once e depois que ela quebrou A sangria dela Aí secou Aí depois ela veio E encheu de novo Olha que bacana pessoal E é isso aí pessoal Olha que lagoa bacana pessoal Essa Que a gente vai pescar na tarrafa pessoal E é isso aí Mandar um abraço para o meu amigo Lá em São Paulo O nome dele é Jair Otor Ribeiro Ele que é aqui de Alagoas Cidade de Geraldo por Siano Mandar bastante para o meu amigo Lá de Campo Grande Meu amigo Edivan Santos Um abraço também para o meu amigo Aqui de Boquerones Pastores É o Nen É o Nen Um abraço para você E todos os pessoal aí De Campo Grande De Boquerones Dos pastores aqui em Geraldo por Siano Eita Depois eu sabia Boa Isso aí Cuja Deixa eu dizer Isso aí É É Cuida Já pegando peixe Maravilha Vamos fazer o assado Cuida galerinha boa Do Canal Coisa de Alagoas Oficial A metade da câmera Não está É isso aí galerinha boa Nós pesquemos Eu não mostrei a pescaria não pessoal Mas eu já não ia voltar a pescar Por conta que Só tinha eu e outra pessoa Todo mundo estava pescando Aí o Itamar apareceu agora Para nos ajudar Ainda vai fazer o foguinho agora Para a gente fazer aquele frito Assado É isso aí Por menos não foi moral Eu vou dar o leite aqui Fazer o fogo Porque mano Para pegar peixe Não peguei Foi nada Vamos lá Vamos fazer o fogo Fazer o fogo Para assar o peixe Madeira tem Fazer para fazer uma coisa Para não cair terra No fisco Criação Ó Uma coisa Uma coisa Nós trouxemos demais Foi sal E dele aqui Mas sal é sal Lá ele Lá ele Lá ele Você está representando É isso aí Bora Eu vou dar uma louça Para o nosso amigo Vadeval 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 Eu não acho que a vida Na roça Cuide a galerinha Vamos comer peixe Assado Assado Frito Cozinhado Fazer pirão Fazer o que Vadeval Fazer Uma louca Vem peixe Vem arrasar com espinho Eu vou pegar aquela traíra E vai 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 Se não tiver Se não tiver Três Não fala Se não tiver Três Olha o que Já vê O que é bom Pois Olha Essa aí Vai Vai lá, lá e safogue foi deixa eu mudar aqui a câmera galerinha ela estava pegando a gente direito é isso aí pessoal vamos agora fazer o fogo para a gente assar aquele peixinho o peixe, olha hoje só foi peixe de quilo, quilo e meio porém assim, olha o tamanho quilo, quilo e meio olha olha, esse é bom cuida tem mais, tem mais olha a bolsa de peixe aqui dá, tira no izedo despeja aí o chão despeja aí não é muito grande não, mas dá o frito dá o frito e o cozido e o assado olha aí pessoal que imagem linda a lagoa aí a lagoa dos sem terra localizada no Giraldo Polciano pessoal aqui melinda a lagoa aqui tem peixe pra caramba pessoal aqui mas você tem que ter a manhã do profissional se não tiver você não leva nenhum moio pra casa ontem eu vim e peguei 5 kg aqui olha o helicóptero da força tarefa cuida e é isso aí pessoal agora cuida vamos amassar os peixes pessoal vamos tratar a água vamos logo fazer o fogo pra Brás ir fazendo ói pegou um O pessoal já comeu tanto que esse aqui vai trabalhar a madeira. O pessoal já comeu tanto que esse aqui vai trabalhar a madeira. O pessoal já comeu tanto que esse aqui vai trabalhar a madeira. O pessoal já comeu tanto que esse aqui vai trabalhar a madeira. O pessoal já comeu tanto que esse aqui vai trabalhar a madeira. O pessoal já comeu tanto que esse aqui vai trabalhar a madeira. O pessoal já comeu tanto que esse aqui vai trabalhar a madeira. O pessoal já comeu tanto que esse aqui vai trabalhar a madeira. O pessoal já comeu tanto que esse aqui vai trabalhar a madeira. O pessoal já comeu tanto que esse aqui vai trabalhar a madeira. O pessoal já comeu tanto que esse aqui vai trabalhar a madeira. ela não para ela pegou ela ela não para ela usou dentro da água ela não para de alimentar os peixes pera aí 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 nosso amigo Leste está acendendo fogo vamos já fazer fumaça pera aí 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 o fogo está pagando o fogo está pagando está já dez anos o que é que ela é essa em sonho exatamente para o lado de Brasília não sei vai ter um garrão para coivar agora 3 minutos para o meu dia é se a barriga está rapicando eu vou ficar vai 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 pirão pirona não 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 o fogo é rápido é agora para tratar não é bom é tem que fazer daquele jeito não tem que fazer daquele jeito os fritados que eu trouxe o alface para fazer aqui olha 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 galera todo mundo que eu caio com um peixe na beirada do assunto, na... Cuida menina, aqui é peganhaçando, aqui não é questão do caçador, é caçando e assando. Vai fazer vitamina. Coisa boa menina, olha. Coisa boa. Só são muito grandes os peixes, de uma dentada só o cara engole. E o tempero, esse é o que hoje? Tempero é colorau, esse tempero não sei o nome. Colorau. Colorau, esse é novo. É o colorau. Esse outro aqui é o que? Esse aí nunca vi na minha vida. Tinta calabresa e chimichu. Ó. Que? Chimichu. Nunca vi também, esse aqui é do Brasil mesmo? E aí tem o que, a macaxeirazinha, tomate. Macaxeira pra fritar, tomate. Um correntozinho pra dar aquele talento, uma cebola. Poxa, esse tempero pareceu mais com cimento. É isso aí. Não, mas é assim. Não, mas é assim. Não. Não tirei com outra vez. A gata pega a bichinha mais boa. E o fogo já tá se perdendo, vamos amassar logo o peixe ou vai cozinhar? Vamos amassar os dois, né? Pra nós ir mordendo. Bora. Deixa assim ou... Deixa rolar? Deixa rolando. Com essa varinha passada, né galera? Enquanto o fogo se acaba, aí o cara corre uma coisa de cozinha. Tem que ser o Gabriel. Acho que pegou lá, né? A minha vara. Vai lá olhar. Aquele lá tem um... Olha, olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Trouxe aqui, vem. Oxe. Filho de calo. Ah, foi embora. Nossa. Tá quase que ele não me dá, ó. Tem que ver. Tem que ver o episódio. Tem que ver. Ah, barata de Trouxe. Olha galera, aqui é fazendo uns dedos. Mal, olha. E aí Muita galera boa Vamos cometer caçado na brasa E aí Olha lá pessoal Já está lá o fogo Já está assando o peixe no fogo A minha irmã está aqui tratando E é isso aí pessoal Vamos comer um peixinho assado Já começou a assar aí E daqui a pouco a gente vai fazer um pirãozinho aí Olha galera Vamos fazer o pirão agora Eu sou o cozinheiro Não sei se o mundo nem vai gostar Do comer que eu vou cozinhar Olha aí Está aí Tratando o peixe Ô tomate aqui Limpando Tratando Limpando tomate Agora né Limpando tomate Está pensando que homem não cozinha não Está vendo Nós não temos inveja de mulher não Aqui é o tomate Para temperar o tomate Cortar o tomate para fazer O tempero Pega a lava Aqui é nos dedos É isso aí galera Olha isso aqui dando um talentozinho Está comendo mais do que está Agora vai um coentrozinho agora Para dar aquele gosto A minha irmã aqui não tem tauba Cortar logo o tomate O coentro A gente passa uma aguinha para lavar Agora pensa no bicho cheiroso É coentro É o coentro Mas é o co mais cheiroso E o peixe também Cheira demais Olha lá o peixe Não vai queimar O peixezinho O co já está se apagando Nem queimar O peixe está É bom adiantar O peixe vem por último Botado lá dentro O que é a próxima verdura? Cebula Embora vai cortar cebula Cebula roxa lá Está pequeno Grande mesmo Está com nada não Botou-se o que o nada é grande? Bota para fora Oxe O que você está levando para casa? Não tem em casa não é? O tomate está pulando Parece que está revivo Ele tirou a foto aqui em cima Estou acendendo ele Se não tem que ter ridu Um Rapaz aí gosta de estar com uma fome danada Chega o peixe já está correcendo Tem que coisar aí Tem que botar só um pouquinho de óleo Para refogar E aí Vamos botar um óleozinho agora Para dar aquele Nossa Mais 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 Agora vai lá botar Para refogar Sem jeito Vai botar o que? Corrente, cebula Só depois Retaponto a cebula? Retaponto já? Já É isso aí galera Vamos aproveitar o fogo né Né Que maravilha da galera Deixa eu sair no vídeo também Aqui ó Nós vem para gravando E o peixe queimando Aí você tem que pegar outra panela Para outro peixe Cuida galinha O peixe acabou voltando Caiu aqui ó Esse aqui já está bom Está bom Doce fogo aí galera Foi feito doce fogo aí Lácio fez Eu vou até pocando menino Eu vou até pocando aqui ó E peixe Eita menino Esses peixes aí tem o que? Tem uns 5 quilos cada um tem? Uns 5 quilos não Uns 5 quilos não Mas tem uns 4 e meio Aí galera Quase já certo né Juntando tudo Sabe? Vamos dar isso E agora vamos botar Nando dos peixes Na boca E daí Vem uma brasa Você viu na boca Olha Precisa do Do que eu falei Você pode fazer uma mesinha Outra mesa Dá uma pausa aí Tá bom? Um, dois gravando Olha Os ingredientes aqui ó Coloral Pimenta do reino Misturado com sei o que lá Como é nome mesmo? Hein? Pimenta calabresa e tumichu Em casca de rapadura Não Pega esposa Misturado com caviar Aquecimento Acho que pô é isso mesmo Pega esposa Olha Pega esposa Hum O telepeiro Não entendi o pega esposa Porque tem o pega marido E o pega esposa Aí é Desce aqui A gente bota água logo Bota água É Só um pouquinho De imediato Galera Deixa o likezinho Né Lésio Comenta lá Compartilha com o grupo Da famiga Pimenta do reino Tchumichu E a famiga Tá pegando Um tamale Muito pouco A cozinheira Do meu sonho Menino Moral As caras de origem Se tem como é Que isso Eu desconheço Caralinha Que sai o canal Coisa de Alagoas Oficial O canal testado E aprovado E diferenciado Pelo colorado E a Mestre Vai Mestre Fala alguma coisa Manda um alô Para a família Para as amigas Lá no Mato Grosso É no Mato Grosso É no Mato Grosso Goianas Goiana é Goiás Liga aí o nome Das pessoas lá Esqueci agora Eita Dá pra fazer Eita Eita menino Cuida a galerinha Boa Eita Queimou Tá quase queimado E aquele gelo E pulou pra quê Caiu do espeto Despeito Sal da bobo Pausa A tilápia Chegou Adicionada Ao molho A parmesana A água Não sei não Aparece o nome Parmesana Também sei não Mas tudo eu falei Pronto Aqui pra fazer O mingau Pronto Pausa E vamos já comer Pirando Vai Testar o 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 Coisa boa